Muito boa noite, amigos do Resenha do Leão. Quero trazer para você um trechinho da entrevista do presidente Fábio Mota lá para o B News, do apresentador Zé Eduardo Bocão. Eu achei uma entrevista bem descontraída, para ser muito sincero. Acho que foi uma das melhores entrevistas que eu vi do Fábio Mota por não ter sido uma entrevista chata, repetitiva. Acho que foi algo bem descontraído. Teve até um certo tom de humor, sei que o momento não pede isso. Essa coisa de dar muita risada, de brincar. Mas ele falou também de SAF. SAF é um assunto sério que todo mundo, ou pelo menos boa parte da torcida, clama para que aconteça no Vitória. Mas me parece que o presidente não está muito ainda tendencioso a fazer uma SAF no Vitória. Pelo menos é o que demonstra. E segundo o próprio, não surgiram mais propostas de SAF, a não ser lá na época que o Vitória ainda estava na Série C do Campeonato Brasileiro, propostas de R$ 200, R$ 300 milhões. Mas o presidente novamente frisou quanto que vale o Esporte Clube Vitória. Eu quero trazer esse trechinho para você aqui, já dando crédito para o B News e para o apresentador Zé Eduardo, beleza? Então era isso. Se puder deixar o like, se puder se inscrever no resenha, tudo isso é importante aqui para o nosso trabalho, tá certo? Então bora ver aí esse trechinho do Fábio Mota falando sobre SAF no Vitória. Agora você vai dar uma desculpa que eu até não vou concordar. Não, eu não vou dar desculpa não. Não, mas eu vou concordar. Zé Eduardo, eu não fico em cima do muro, eu não tenho pergunta sem resposta comigo não. Você sabe disso. O Vasco está na briga aí, entrou com a liminar, ganhou na justiça para tirar o SAF. Já tirou. Já tirou o SAF. Já, está uma confusão. Está uma confusão da porra. Laranja, dinheiro para lá, dinheiro para cá. Você não tem um pouquinho... Você olha assim o Bahia, certo? O Bahia tem uma torcida, né? Que vai lá e tal. Que até Ricardo Chaves na época botou trio elétrico mesmo. Botou trio elétrico e quebrou a cara. O trio estava pronto para sair. Não teve trio. Não teve trio. Quem? Ricardo Chaves. Foi. Oi. É. Teve trio lá, não sei, não foi? Oi. Foi na porta da fonte nova? Na porta da fonte. Você viu o trio? Eu vi. Eu não vi trio não. Vi foto, vi filmagem. Ele não vai dizer que viu. Vi não. Teve trio? Sei que eu ganhei o título. Ah, isso aí eu também sei. Mereci. Quem ganhou o título? Mereci. Então pronto. Você não tem vontade de ser SAF, não? Agora? Zero. Mas tem alguma proposta? 300 milhões em sua mão, você SAF. Tá louco. 300 milhões? Você tá querendo que eu vim do Vitória por 300 milhões? Arruma outro presidente, meu irmão. Quanto vale a Vitória? 300 milhões não é. Não, quanto vale? O Bahia foi vendido por quanto? Um bilhão? Um bilhão. Um bilhão. Um bilhão. Um bilhão. Um bilhão. Um bilhão. Tem estádio? Não. Tem 500 mil metros quadrados dentro de Salvador? Não. Tem uma divisão de base com 2 mil atletas? Se o Bahia for 1 bi, não estou humilhando ninguém não Se o Bahia for 1 bi, o preço do Vitória é uns 3 bi É tão simples Então tá simples Entra lá no site do Vitória lá Vai ver A dívida do clube hoje quanto é Não é o que está projetado para o mobilizado 167 milhões O que é isso para um time do tamanho do Vitória Quanto vale o Vitória? Na minha cabeça? Uns 3 bilhões Se o cara chegar com 3 bi hoje, compra? Não, não compra Não está na hora de vender o Vitória E essa discussão tem que ser feita Começar no Conselho Começar lá e tal Eu acho que a gente tem que parar para sentar Para montar, começar a discussão E cadê os 100 milhões do Neme Wright Lá do Barradão? Como é que está essa situação aí? Deixa eu concluir a SAF que eu vou entrar nisso SAF, vamos lá Concluir a SAF Quem virou SAF no Brasil A exceção do Bahia E eu reconheço Não estou aqui agredindo Não tenho por que agredindo Não tenho nem por que falar o nome de Bahia Certo? Deixa o Bahia quieto no canto dele lá Os clubes que viraram SAF no Brasil Cruzeiro Já vendeu? Já Vasco Está aí a confusão, não está? Não é? Bota fogo Aguarde os próximos cenas O próximo capítulo Red Bull Não, aí não Aí não é SAF É SA Certo? Esses três aqui Que era o clube do bilhão Que devia um bilhão Viraram Porque eu virava Eu fechava as portas Então a primeira proposta Que veio pela frente Deve que se agarrou lá Porque não tinha como pagar nada E o Bahia? Certo? Não, o Bahia O Bahia eu não sei O Bahia é outra história Mas deu certo, porra O Bahia é um outro grupo Que está por detrás do Bahia Até que me prove o contrário É um grupo sério Não vou entrar nessa discussão De negócio de SAF do Bahia Estou falando que os três Que viraram SAF Viraram porque não tinham o que fazer Certo? O Vitória não está na situação dessa O Vitória deve Mas está tudo parcelado O Vitória saiu do SPC e do Serasa Vitória tem certidão de todos os órgãos Acabamos de ter uma publicação No diário oficial de ontem Que isso a imprensa não vê Só vê o que é negativo O que é positivo não vê Não vai lá buscar Não foi divulgado, porra Uma publicação No diário oficial de ontem O governo federal Através do Ministério do Esporte Autorizando o Vitória A captar no mercado Nove milhões Para investir na base No basquete No futebol feminino Só quem tem certidão Pode fazer isso Você pode O Vitória pode O Vitória pode Eu não O Vitória pode O Vitória tem certidão de NSS De Prefeitura De Estado De Justiça do Trabalho Porque está tudo negociado E o Vitória vai para o mercado Captar Já temos um grande patrocinador Que está disposto a botar os nove milhões Para investir no projeto Não, não, não É uma outra empresa aí Quais são os patrocinadores hoje? Do Vitória? Os grandes A Selen Quanto a Selen? Quanto? Não, não posso falar Não pode falar Não, não posso Sério mesmo? Não posso Eu posso lhe dizer Não posso Aí tem cláusula lá Que você está louco Não Os maiores Só diga os maiores BetSat A Selen Fatomódio Uniagro São os quatro maiores Pronto amigos Esse foi o trechinho Que eu queria mostrar Para vocês sobre SAF Mas aí vai até uma crítica Aqui também Para o presidente Fábio Mota Porque Hoje um dos maiores problemas Do esporte O clube Vitória É mercado da bola É contratar E hoje o Vitória Não tem condições De competir no mercado da bola Com grandes equipes Flamengo Palmeiras Que de fato Não são SAF Não são SAF Mas são clubes Que tem grandes aportes E tem outras SAF Por exemplo Ele citou o Botafogo O Botafogo investiu Mais de 100 milhões Nenhum jogador Nós Não precisamos ir muito longe O nosso rival aqui Se você somar Do ano passado Para esse ano Já investiu Quase 200 milhões de reais E quando você entra No campeonato brasileiro Sem ter Esse aporte Esse fôlego financeiro No mercado da bola Você vai ter Vai ter que fazer Muita ginástica Meu amigo Para você conseguir Montar uma equipe competitiva Isso eu não estou nem criticando O elenco do Vitória não Porque eu acho Que o elenco do Vitória Tem uma certa competitividade Eu não acho o elenco Tão desgraçado Assim como o Pregão Eu não acho o elenco Tão miserável Assim como o Pregão Como o Pregão Eu acho que tem peças legais Eu acho que dá Para ser uma equipe competitiva Acho que dá Para fazer mais Do que vem fazendo Agora Em se tratando De futuro O Vitória Se tornar uma equipe competitiva Brigar de igual para igual Com grandes equipes Somente fazendo Grandes contratações E para você fazer Grandes contratações Você tem que ter Aporte financeiro E os aportes financeiros Eles virão Através de uma SAF Eu era muito Cabeça dura Com esse lance de SAF Mas a coisa Vai apertando A coisa vai apertando Vai afunilando E você acaba vendo Que a única saída É você ser SAF Agora de fato Concordo com o Fábio Mota Que tem algumas SAFs Que não são nenhum modelo de referência O Ronaldo vendeu a SAF O Vasco O Vasco O Vasco já Entrou em litígio Praticamente Então eu acho Tem que ser uma coisa Bem amarrada De SAF Beleza? Mas está aí Esse conteúdo Para você Mais uma vez Se puder Se puder deixar o like Importante Se inscrever No resenha E também dizer a você Que os nossos vídeos Tem um oferecimento De Uniagro Que inclusive o presidente Falou Que é um dos quatro Maiores patrocinadores Do Esporte Clube Vitória E também patrocina aqui O nosso canal É um grande amigo O Paulo Godin Valeu? Um abraço Tamo junto